É meus amigos, eu disse a vocês que não pode perder não, não pode ficar sem ativar o sino das notificações porque a gente vai voltar, e eu disse, vamos voltar com bombinha, vai voltar com informação, e essa é uma bombinha pra esse dia solene, esse dia divino do Esporte Clube do Recife, 119 anos de história, ano que vem 120 anos de história, meu Deus do céu, ô Guilherme de Aquino, muito obrigado por ter fundado essa instituição no qual eu amo, na qual eu estresso tanto, mas sem esse estresse também não viveria. Enfim, informação eu vi que tu já leu o titulozinho, eu vi, tá pensando com uma menina, o quanto foi eu vim, se quando fosse buscar a fuga eu voltei com os cois, olha, só tô só te dizer uma coisinha aqui, a ESPN Brasil acabou de publicar uma matéria, claro, o jornal AIS, a gente trouxe aqui no nosso canal, chamou Pedro Lima de, entre aspas, o herdeiro de Cafu, foi assim que denominou o jornal AIS, um dos maiores jornais do mundo, que habita na Espanha, dizendo que tinha vários times sondando a situação de Pedro Lima, lateral direito do esporte, 17 anos que, ao que todo mundo sabe, ao que todo mundo vê e espera, vai ser, talvez, a maior venda da história do Nordeste, por uma equipe do Nordeste, por uma equipe pernambucana que se chama Esporte Clube do Recife. Esporte tem ouro em mãos, esporte só tem que reverter esse ouro, esse euro, esse dólar, na moeda que for, pra converter num real, que seja assim, chuchu beleza, pro clube, pras finanças, pra parte estrutural, pra parte de time também, que o Esporte montou pra esse ano de 2024, e sabe-se que Pedro Lima, a bola que vem jogando, oscilando, vem oscilando, mas é um menino que 17 anos, e até um exemplo que eu citei, quando, se qualquer clube que quiser comprar ele, e oferecer, 5 anos de contrato, quando terminar esses 5 anos de contrato, ele ainda vai ter 23 anos, então gente, é o futuro que qualquer clube quer. O Chelsea, segundo a ESPN Brasil, o site ESPN, que não tem pra que mentir, sinalizou com uma proposta de 40 milhões de reais por Pedro Lima, lateral direito do esporte, exatamente, 40 milhões de reais, não é 40 milhões de euros, que aí passava, ia lá pra 200 e pouco mil, não, é 40 milhões de reais, o Chelsea sinalizou, segundo a ESPN, inicialmente, o Chelsea compraria, já nessa janela, no meio do ano agora, de julho, quando se começa uma nova temporada europeia, que termina, por exemplo, a Premier League, no qual disputa o Chelsea, vai terminar nesse final de semana, hoje, já aconteceu o primeiro jogo da penúltima rodada, que foi Liverpool e Aston Villa, né, para ter um jogaço aí, 3x3, ou seja, pro Chelsea, vale a pena comprar, pagar 40 milhões, e emprestar diretamente para o Strasburgs da França, ou seja, disputaria, disputaria o Pedro Lima, obviamente, com algumas outras equipes, algumas outras instituições que estão de olho também, mas pagaria 40 milhões ao esporte e emprestaria o Pedro Lima para o Strasburgs da França. Ou seja, não queria ele para o primeiro momento, e é o que eu sempre estou batendo na tecla aqui, não é que o Real Madrid vai contratar, não é que o Barcelona vai contratar, que vai tê-lo já no elenco nesses próximos anos, não, pode emprestar, ver como é que ele vai se, né, se adaptar no cenário europeu, por uma equipe um pouco mediana, né, é normal chegar assim na Europa, a não ser que você seja muito aquém da realidade, e Vinícius Júnior, quando saiu do Flamengo, foi para o Real Madrid Castilha, o Real Madrid B, depois subiu para o Real Madrid principal e hoje é a estrela que é. Então, para o Pedro Lima, a proposta que sinalizou já para o esporte do Chelsea foi 40 milhões, só que eu quero dizer a minha opinião seguinte, que comecem os leilões para o Pedro Lima, 40 milhões é um valor bom, Nicolas? É muito bom, porque o esporte precisa, para onde o esporte está, 40 milhões, mais o dinheiro da Liga Forte União e uma venda, assim, extraordinária, extraordinária, já seria a maior venda do Nordeste, acho que 40 milhões, né, mas eu quero dizer para vocês que comecem os leilões, porque não vai ser só a proposta do Chelsea, não, essa notícia vai girar, 40 milhões que o Chelsea ofereceu para comprar Pedro Lima, daqui a pouco vem o Real Madrid, daqui a pouco vem o Barcelona, daqui a pouco vem a Juventus, daqui a pouco vem outros clubes da Premier League, daqui a pouco vem o PSG, que era outro que o jornal AIS trouxe, que tinha um certo interesse por Pedro Lima, clubes que tem dinheiro, então que comecem os leilões por Pedro Lima, quanto mais, e quem dá mais, melhor, é leilão que eu quero, não é leilão que o esporte às vezes tem que entrar para trazer jogador e perde porque não tem bala na agulha, pois é, é leilão que eu quero sobre Pedro Lima, é 17 anos, é um futuro imenso pela frente, é o que joga hoje, mas é o que vai jogar daqui a anos, o perfil de Pedro Lima se encaixa diretamente com a Europa, e o Chelsea não está fazendo esse movimento à toa não, de querer comprar, pagar 40 milhões agora à vista, e dá para o Strasbourg lá da França, depois pega de novo e já começa a aproveitá-lo, é o que o Real Madrid pode querer fazer, é o que o Barcelona pode querer fazer, agora o que a gente quer também para o Pedro Lima é um clube que realmente tenha para ele um futuro bom também, porque o esporte não só pensa, na minha opinião, o esporte não só pode pensar no dinheiro, mas também para onde vai, por quê? Porque até uma futura venda, o esporte ficando com um posse atual de clube formador, o esporte vai ganhar dinheiro, como vários clubes do Brasil aí ganham, quando tem jogadores que hoje forem revelados por eles e estão na Europa, na Premier League, na La Liga, na Serie A, que é a Itália, ou na Liga Francesa, ou na Bundesliga, quando eles se transferem, tem aquele percentual de clube formador que o pico se cai, é milhões, então é uma negociação que vai ser um pouco árdua, o esporte não quer perder o Pedro Lima já para essa janela agora de julho, mas é as propostas que vão começar a surgir, e a primeira, segunda ESPN foi o Chelsea, sinalizando com a proposta de 40 milhões de reais, 40 milhas, meu filho, 40 milhas realmente é uma proposta que balança qualquer clube, eu vou dizer do Nordeste hoje, não balança o Flamengo, mas balança um esporte que precisa, tem que ter um pouco mais de livre-arbítrio no seu caixa, se estruturar cada vez mais e passa sim por uma venda milionária, a maior venda que tem que ser, a maior venda da história do esporte disparado, tem que ser a maior venda da história do Nordeste por disparado, e o Chelsea já começa a dar aquele primeiro passo ali para querer contratar, para querer comprar os direitos federativos, e trazer e levar Pedro Lima daqui do Brasil, fazer ele um jogador melhor, é o que eu digo, quando ele chegar na Europa, porque ele vai ter de evolução, gente, ele vai trabalhar com treinadores muito mais capacitados, não estou dizendo que o Solso não é, porque o Solso foi o que deu a mão e a oportunidade para ele, e ele joga o que joga, porque o Solso tem um esquema para que ele jogue também assim, a gente tem que colocar todo o mérito para o Solso também, porque Pedro Lima tem qualidade, oscila, às vezes vai muito mal na marcação, mas no ataque ele não jogou contra o Brusque, ele foi muito bem, gostei muito da participação dele, ele jogou contra o Bahia, jogou contra o Atlético Mineiro, não jogou mal, lá dentro contra o Atlético Mineiro ele não jogou mal, é bastante importante a gente colocar, que às vezes a gente esquece que a gente está de cara de frente para o menino, que tem apenas 17 anos irmão, é 17 anos apenas, Pedro Lima está sendo paquerado por grandes equipes do cenário mundial, as maiores equipes do mundo, e já tem proposta, segundo a ESPN, de 40 milhões de reais do Chelsea, ah, mas ele vai para o Estrasburgo, irmão, está tudo bem, maturar, andar, sofrer um pouquinho ali, chegar na Europa, adaptação, é tudo que um jogador como Pedro Lima tem que passar, como qualquer outro jogador daqui que saiu do Brasil passou, e vai ser assim para qualquer clube que ele vai, o Real Madrid não vai querer fazer uma proposta hoje de 60 milhões de reais e botar ele para ser reserva imediata de Carvajal, não vai ser assim, 17 anos ainda, é aqui, calma, daqui a dois anos vai ter 19 ou 20, veja aí, novo demais, novo demais, os caras que contratam eles, esses meninos de 17, 16 anos daqui, pensa, no futuro, Fiorentino Pérez, contratou o Henrique, quer contratar Estevam, e clubes do mundo sabem que no Brasil é o celeiro de joias, como em outros lugares também, mas no Brasil todo ano surge joias, assim, valiosíssimas, e qualquer clube, qualquer clube do Brasil sabe muito bem, se o esporte trabalha para isso, o esporte começa também a investir na base, para que isso aconteça e seja um costume do esporte, é uma coisa que não é, lembrando que a multa de Pedro Lima para sair para fora, é de 60 milhões de reais, ou seja, aí essa proposta do Chelsea, segundo a ESPN, já foi o que? 20 milhões a menos do que o esporte espera receber por Pedro, foi 40 milhões de reais, que começa os leilões, o que chegar mais perto de 60, eu estou aí, beleza? está tudo bem, que começa os leilões, agora sim, claro, seria uma equipe muito boa do Pedro Lima aí, porque iria para o Chelsea, ia ser emprestado para o Strasbourg, aí depois voltava, para uma Premier League, para jogar devagarzinho ali, ou sendo emprestado novamente por uma equipe ali de Premier League e tal, isso tudo acontece, é a coisa mais normal do mundo, é bom o valor de 40 milhões por um jogador? É. Mas também que comece os leilões, não é assim, só vender não, é escutar, começou a proposta do Chelsea, quem dá mais? Só aqui, e é assim que tem que ser, e assim que será, beleza gente? Então vamos aguardar, vamos atualizando vocês, nas mais informações possíveis e impossíveis, a gente vai buscar para trazer para tu, mas essa informação foi da ESPN, que trouxe obviamente com exclusividade, 40 milhões de reais, por Pedro Lima, é isso que o Chelsea oferece, Ralf e Baterias, as melhores baterias para o teu carro, para o teu automóvel, só lembra de uma coisa aqui rapidinho, a instalação é gratuita, o Socorro eles fazem na hora que tu, dá uma ligadinha aqui, é sempre muito importante, vai lá no Instagram da turma, bota lá, Ralf e Baterias, e vocês vão ver, fala no direct lá, o Nicolas mandou dizer aqui que tem um cupom para mim, ou se não liga, e diz que eu mandei, vai ter promoção para vocês, a melhor casa de baterias, do Pernambuco, que eu vou dizer do Brasil, Ralf e Baterias, se eu fosse você, eu não perdi a tempo não, cheiro no coração, que começa os leilões, estou doidinho, ai!